Olá, muito boa tarde a você de casa, pode chegar, aumenta o volume da TV aqui, o Magazine tá só começando, a gente tá ao vivo, agora são 3 horas e 54 minutinhos. E fica com a gente, porque tem muita coisa boa, tem comida gostosa, tem informação sobre saúde e claro, prêmios pra você brincar, participar e levar pra casa aqui com a gente. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente vai mostrar pra você como as pessoas têm se comportado diante das ações de preservação dos recursos naturais. Infelizmente, né, alguns não se preocupam, mas em contrapartida tem muita gente engajada em cuidar do nosso meio ambiente e isso a gente vai conferir no programa daqui a pouquinho. E falta uma semana para o Dia dos Namorados, então vamos dar uma sugestão aí de um jantar completo, super prático, que você pode preparar na sua casa pra essa data tão especial. Vai ter entrada, prato principal e sobremesa. Olha, parece tudo muito chique, mas são opções bem fáceis que você mesmo pode preparar aí pro seu amor. É isso mesmo, e olha, pra você que tá em casa, fica ligadinho ainda aqui no nosso programa, porque terça-feira é dia de falar de saúde. E a gente tá no verão amazônico, né? Muita gente aproveita pra pegar sol, ir à praia, mas é muito importante tomar alguns cuidados pra evitar as micoses. E esse é o assunto do Viva Bem de hoje. E a gente traz uma série de orientações importantes pra você prevenir esse problema. E hoje tem brincadeira aqui pra você ganhar dinheiro valendo 50 reais. É a brincadeira pra você descobrir quem é o famoso, a famosa do dia. Fácil, fácil. Se você fica ligado aqui no nosso programa, acompanha o momento dos famosos, você tem mais chance de ganhar, porque você tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Você escolhe uma peça, vira e a gente ainda te dá dicas pra você levar esse dinheiro pra casa. Nada mal ganhar 50 reais em uma terça-feira, né, Nath? É isso mesmo. Já ajuda aí, né, pra você fazer alguma coisa nesse comecinho de semana. Então, toca, toca, telefone. Cadê? Tem alguém na linha? Tá tocando. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Um homem hoje na nossa primeira ligação do dia. Qual é o seu nome? Alisson. Alisson, é isso? Isso. Alisson, você fala de qual bairro? Novo Aleixo. Obrigada pela participação, pela audiência, pessoal do Novo Aleixo, ligadinho aqui no Magazine. Alisson, você já conhece a nossa brincadeira do quem é o famoso? Sim, já conheço. Conhece, né? Até o espectador assílio, tá todo dia ligadinho aqui na TV Acrítica. Alisson, então escolhe pra gente o número, vai. É o 2. O 2, sempre o 2. Vocês adoram o 2, né? Bora virar o número 2, então. Vamos ver o que que aparece. Parece, hum, uma mulher, né? É, bem maquiada, com um cílio aí, postiço gigante, sobrancelha feita, pele clara. Não dá nem pra ver muito o tom do cabelo. A gente percebe um pouco pelo tom da sobrancelha, né? Acho que aí tem o cabelo claro, pode ser loira, mas não deu pra ver muita coisa, né, Alisson? Não, não soube. Será essa mulher? A gente vai te ajudar. Vamos dar algumas dicas aqui. A primeira dica é que ela é uma cantora de axé. Será, hein? Alguém? Parece ser bonita. É. Parece ser bem bonita essa pessoa, viu? E ó, seguinte, vou te dar outra dica pra facilitar a tua vida. As pessoas dizem que ela é rival. O pessoal fala muito, né? Não sei se é verdade não, viu? Eu acho que não. Mas muita gente fala que ela é rival da Ivete Sangalo, viu? Apesar ali das duas estarem sempre juntas. Ah, agora já sabe, né? Agora eles já sabem. Falam tanto, olha, que o Alisson até já chegou à conclusão ali de alguém. Quem será que é, hein, Alisson? Eu era do babado novo. Tô esquecendo o nome dela. Caramba, você lembrou do grupo que ela era? Era do babado, pela fé, Alisson. Cláudia Leite. Cláudia Leite. Será que é a Cláudia Leite? Vai virar pecinha de número um? Vamos ver? Eu acho que é, hein? É, é sim. Vamos virar três, quatro, cinco e seis pra gente desvendar esse mistério. É, é, pá. Cláudia Leite. Olha, o Alisson tem boa memória, tem que participar do jogo da memória, porque ele lembrou do nome do grupo que ela participou no início da carreira, mas não lembrava o nome. Mas parabéns, você ganhou 50 reais, continua na linha que a nossa produção vai falar com você. E quando aparece um famoso aqui, a gente já sabe. Tem alguma história sobre ele, né? É isso mesmo. Agora chegou o momento de a gente saber o que está acontecendo aí no mundo das celebridades. Bora fofocar, vai. Bom, a gente já começa o De Olho Nos Famosos de hoje falando dela, a Claudinha Leite. Gente, a Claudinha Leite, ela fez o primeiro show da turnê My Carnaval no Campo de Marte, em São Paulo. E a escolha da cidade tem a ver com a receptividade da música, né? Na capital paulista, onde a Claudinha Leite arrastou cerca de nada mais, nada menos que dois milhões de fãs no trio elétrico dela no Carnaval, gente. E você está vendo aí algumas imagens de como que a Claudinha estava vestida, né? Ela estava com esse look rosa e tinha até uma cauda de plumas. Olha isso! Como disse o nosso telespectador Alisson, era do Babado Novo, o look dela estava babado, meu amigo. Você viu que tem pluma até no óculos. Apareceu ainda há pouco, o óculos era todo cheio de brilhinhos e muitas plumas. Adorei! Estava super pantera cor de rosa. Pois é, inclusive a gente tem um vídeo que a gente separou para você que está em casa. Bora assistir? Roda aí! Olha aí a Claudinha arrebentando, hein? Trio elétrico. Arrasou com a áudio a leite. E ela estava meio sumida, né? Ela aparecia em alguns programas de TV e tudo, mas shows, turnês, músicas novas fazia um tempo que ela não lançava, né? É verdade. E olha aí, todo de rosa, né? Acho tão bonito esse visual dela. Eu acho ela muito assim, menininha, né? Quando ela usa esses tons de rosa e tudo. E ela gosta bastante, né? É uma cor que está sempre presente aí. Desde a época que ela começou a carreira mesmo. Do babado novo, é. Agora é o seguinte, a gente falando aqui de Cláudia Leite, fica ligado, porque nessa que eu vou contar agora, você não está entendendo o que aconteceu, gente? Vida de artista não é muito fácil não, viu? A gente às vezes olha assim e fala, nossa, é glamour, é fama, é dinheiro. Mas, gente, é cada uma que os artistas precisam passar que vocês não estão entendendo. Dessa vez, quem entrou numa saia justa foi a Vanessa Camargo, gente. O que aconteceu? Vanessa Camargo foi fazer um show. Beleza. Chegou atrasada no show. E aí, o que aconteceu? Ela começou o show, acho que 37, 40 minutos, um pouquinho atrasada do que estava previsto para ela começar. E aí, a produção do show foi lá e falou assim, Vanessa, a gente precisa que você encerre o show agora. E aí, a Vanessa falou assim, ué, precisa encerrar o show agora? Precisa. A Vanessa estava no palco, tudo cantando. E a produção foi lá e pediu para que a Vanessa Camargo encerrasse o show, corresse para encerrar, porque tinham outros artistas para se apresentar, era um festival de música, tinham várias pessoas se apresentando. Tá bom. Vanessa pegou, foi lá, o público todo presente, e a Vanessa falou assim, gente, é o seguinte, eles querem, falando da produção, né, eles querem que eu acabe o show agora. Mas eu ainda tenho cinco músicas para cantar para vocês. E aí, vocês querem que eu saia ou vocês querem que eu continue? Aí todo mundo vacionou a Vanessa, né? Uh, Vanessa! Bateu palma e tal, não sei o quê. Aí a Vanessa, ok, vou continuar, então é o show, né? Tá bom. Simplesmente a Vanessa Camargo ouviu o povo, o povo, né, ouviu o público e resolveu continuar com o show. Gente, vocês não estão entendendo o que a produção do show fez com a Vanessa Camargo. Ai, meu Deus, tô até nervosa aqui. A produção cortou o microfone da Vanessa e apagou as luzes do palco. Meu Deus! Tem noção disso? Uma falta de educação, né, gente? Por mais que ela tenha chegado atrasada e tudo, pois não se faz. E principalmente porque o público tava ali e eles pediram pra que ela ficasse, pra que ela tocasse mais. É, gente, isso aconteceu real, entendeu? E aí a Vanessa ficou muito chateada, muito. O que que ela fez? Resolveu fazer um protesto no palco, com as luzes apagadas e sem microfone. Vanessa Camargo simplesmente resolveu cantar pro pessoal, sem áudio, sem nada. Só com o gogó mesmo, com a ajuda de um violão. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? A gente tem esse vídeo pra te mostrar. Roda aí. E aí, nesse momento, a Vanessa Camargo deita, chateada, falou, daqui desse palco eu não saio. Aí, ó, sentou depois na beira do palco. Não tinha áudio, né, gente? Porque cortaram o som do show. E não tinha também luzes no palco. E aí ela foi junto com a galera do show. Vamos lá, galera! E a Júlia chamou um carinha lá que tava do violão junto com ela. E ela foi na voz mesmo. Gente, eu tenho certeza que o público gostou ainda mais, né? O quê? Pela parceria ali. Tamo junto. Ela saiu, assim, com o povo gritando, Vanessa, Vanessa. E aí depois, o pessoal lá da produção e tudo foi lá tentar realmente retirar a Vanessa de novo. Olha lá, eles estão tirando ela, né? Tirando. Já pensou um negócio desse? Pra um artista deve ser muito ruim passar por uma situação dessas, né? Muito. Mas era um festival grande de música que tinham outras atrações? Tinham outras atrações. Acho que por isso, então, essa resistência da produção em deixar mais tempo. Porque, enfim, ela se atrasou. E aí ela queria continuar o show. E iria acabar atrasando o show de outros artistas que já estavam lá esperando, né? É até compreensível o que eles fizeram por conta do cronograma de shows. Mas ainda assim é muito complicado você desligar. Eu vou falar uma coisa. Se eu estivesse no lugar da Vanessa Camargo e a produção chegasse comigo e falasse assim, ó, Natália, acelera que a gente precisa que você encerre o show. Eu ia falar, gente, o seguinte, eu vou cantar aqui mais duas músicas e a gente vai acabar. Porque evitava tudo isso. Evitava ela passar por uma saia justas dessa, evitava toda essa confusão, entendeu? É um desgaste também com a equipe de produção, com todo mundo, né? É, e aí fica esse atrito pra sempre, né? Entre ela e a produtora desse show. Pois é, a Vanessa podia ter falado, beleza, tá bom, vamos lá, vamos encerrar. Só mais uma música e tal? Tem tanta gente que às vezes faz um show muito rápido, que o povo até reclama. Eu acho que ela deve ter que falar assim, pô, eu não vou fazer isso porque vão falar mal de mim. Vão falar, pô, o show da Vanessa durou o quê? 20 minutos? Mas ela atrasou, né? Ela atrasou, né? Enfim, a gente é difícil. É difícil defender um lado, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente entende a produção... A gente entende os dois lados, né? O que eles fizeram foi um pouco feio, né? Foi, foi, com certeza. Nossa, eu ia ficar arrasada se fizesse isso comigo. Já pensou, a gente tá aqui falando, falando, acabou o programa, acabou o programa, aí vai, corta a gente. A nossa diretora está falando nesse exato momento. Ela vive ameaçando fazer isso, inclusive. Josi Gomes está falando nesse exato momento no nosso ponto, que vai já cortar mesmo. Ou seja, ela vai tirar a gente do amor, bora continuar, vai. Próximo. Próxima notícia. Vamos falar da Anitta, gente. A Anitta, ela foi derrotada na justiça algumas vezes nos últimos anos, viu? Você lembra que a gente anotiçou aqui no De Olho Nos Famosos que algumas pessoas já... É, colocaram a Anitta na justiça e tudo. E ela teve que pagar aí uma quantia bem alta. Sim, sim, eu lembro. Dançarina, ex-empresária. Pois é. O que aconteceu, gente? Agora, a justiça, ela deve bloquear quase 3 milhões de reais da Anitta. Por quê? Porque a Anitta não pagou a ex-empresária dela, a Camila Fialho, tá? E a justiça está atendendo justamente esse pedido de defesa da Camila. Porque a Camila deixou de agenciar a Anitta em 2014 e acusa a cantora de não pagar essa multa que foi estipulada por decisão da justiça por conta da rescisão do contrato, quando elas tinham ainda um vínculo profissional. E aí, depois, esse vínculo terminou. E aí, gente, é o seguinte, até agora, nada foi bloqueado da conta da Anitta, tá? Porque em até 48 horas, o Banco Central vai responder se tem fundo na conta da Anitta ou se não tem. Aí fica a pergunta no ar, né? Será que não tem esse valor de 3 milhões na conta da Anitta ou será que ela já zerou a conta prevendo essa derrota na justiça? Pode ser, né? Vou zerar aqui minha conta porque a justiça vai bloquear esse dinheiro. Então, eu não vou, né, deixar esse dinheiro aí pra outra pessoa. Então, já vou tirar, vou colocar numa outra conta, enfim, na conta da minha mãe, meu pai, sei lá. Pode isso ter acontecido ou realmente a Anitta pode não ter esse dinheiro na conta, que eu acho muito difícil, né, meu povo? Desculpa, mas... Sei lá, às vezes pode estar em investimentos, não sei, né? Pode, mas eu acho que não. Eu acho que a Anitta deve ter, sim, esse dinheiro. O que pra Anitta são 3 milhões de reais pra gente é 1 real, pô. Será que é nessa? Então... A gente vai fazendo umas comparações desse jeito que deve ser, né, meu povo? Eu sei que 3 milhões de reais é muito dinheiro. Eu não sei nem o que é isso. E acredito que a ex-empresária deva estar ansiosa por receber esse dinheiro. Mas, né, quem não estaria, né? Eu já estaria lá, maninha, bora. Eu já estaria fazendo planos contando com o ovo dentro da galinha, né, como costumam dizer. Com certeza, quem não quer, né? Porque 3 milhões, meu amigo, dá pra mudar bacana a vida de alguém. Eu queria só 10 mil, quanto mais 3 milhões. E olha só, tá chegando dia 12 de junho, dia dos namorados. E você aí de casa, já pensou em uma surpresa pro seu namorado? Acho que preparar uma comidinha gostosa é sempre uma boa surpresa, né, Nath? Ah, eu acho. Mostra ali que a pessoa se empenhou, que ela tá dedicada em fazer aquele dia especial. E aí você foge também, às vezes, um pouco dos restaurantes, porque nessa data tem muita gente, né? Os restaurantes, nossa, gente, lotam realmente. E aí, às vezes, você não consegue uma reserva em algum lugar. Pronto. A solução é fazer alguma coisa à luz de vela, à dor. Isso vale pro homem e pra mulher, hein? O homem também pode fazer. Verdade. Inclusive, vou pra cozinha agora com uma sugestão aí de cardápio completo pra você preparar no dia dos namorados. E quem vai ensinar aqui esses pratos, que você olha e pensa, nossa, que pratos chiques, com cara de restaurante caro. Gente, você pode fazer na sua casa. Eles são bem práticos. Quero chamar pra cá o chefe Alberto, que é da restaurante Preciosa, que é quem vai nos ensinar essas delícias aqui pro dia dos namorados. Seja bem-vindo, Alberto. Tudo ótimo. Boa tarde. E com você? Tudo ótimo. Olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer entrada, que é o carpaccio, que o nome é chique, é difícil, mas é muito simples de preparar, né? É bem simples pra fazer. Olha, esse aqui é o carpaccio, que é a entrada, ali antes, enquanto vocês estiverem tomando uma bebidinha, vocês degustarem. Aí o prato principal... O tagliatelle, a molho matrinchiana. Que é, traduzindo, uma massa com molho de... Com molho pomodoro e bacon. É, molho de tomate e bacon. E no finalzinho, pecorino, um pouco queijinho em cima, pra dar uma consistência no molho a mais. Tá vendo só? Que chique, que granfino, mas com coisas práticas e acessíveis que você tem em casa. E depois vai ter um fundi de chocolate. Delícia. Olha só que jantar maravilhoso, gente. Completo aí, pro seu amor. Então, agora a gente vai começar pelo... Carpaccio. Pela entrada. Pelo carpaccio. Aqui eu separei o mignon. O carpaccio, ele é feito com filé mignon. É, tem gente que faz carpaccio com outras carnes, mas o traduzio... Carna, pode fazer? Pode. Tem gente que faz com o lagarto. Aí aqui o mignon você corta ele bem fino, né? Tipo, várias tirinhas assim. O segredo é esse, né? Ser bem fininho. É, tem que ser bem fininho. Olha só a espessura que fica bem fininho. É que a minha faca é boa, tá bem afiada, né? Mas eu vou dar... O pessoal em casa também, se tiver uma faca boa, afiada, dá pra cortar um pouquinho maior e dar uma amassadinha também nele, né? Ah, e vai tipo esticando pra ele afinar. Vai esticando, que aí ele vai ficando bem fininho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, uma experiência pessoal. O carpaccio, ele é... Essa carne bem fininha é como se fosse... Como é que eu posso dizer? É um prato de origem italiana, né? Carpaccio? Carpaccio é. E aí, ela é crua assim mesmo, tá? Ela não vai fritar essa carne, não vai assar, não vai cozinhar, nada disso. Ela vai assim mesmo, in natura. E aí, eu tinha muito preconceito, eu falava, gente, não vou comer carne crua. Muitas pessoas têm. Aquela outra que é com carne picadinha, é o tartar de carne. Não, não vou comer carne crua, meu Deus, me livre, não sei o que, não tenho condição. Aí, um dia, acabei experimentando, falei, ah, vamos ver como é que é esse negócio. E, gente, é uma delícia. Sempre que eu tenho oportunidade, eu peço porque eu acho muito gostoso. E, normalmente, ele é servido com uma torradinha que você pode fazer aí na sua casa ou comer ele puro mesmo, porque esse molhinho que tá por cima é o que dá todo o diferencial. É, a gente trouxe um pãozinho de açaí aqui que a gente faz lá artesanalmente também, que aí a gente usa como uma torradinha pra acompanhar também. Isso aqui é pãozinho de açaí? É, é de açaí, é uma delícia. Olha só, gente, que legal, mostro aqui pra vocês. Você pode pegar o que tá pronto? Posso, vou já pegar. Ó, tá aqui. Esse pão aqui, escurinho, não é bolo de chocolate. Não, é o pãozinho de açaí. É um pãozinho de açaí. Que a gente faz lá no restaurante artesanal. Muito legal. E aí, eu vou pegar o carpacinho que já tá aqui pronto. Aí eu tenho uma outra dúvida, Alberto. Pode falar. Antes de... Deixa eu tirar aqui o plástico que a gente colocou na geladeira. E aí eu tenho justamente essa dúvida. Se antes de servir, eu preciso colocar ele na geladeira? É melhor... é uma entrada fria, né? Uhum. Então, tem gente que até dá uma congelada antes. Deixa eu só pegar uma faca aqui pra mostrar. Pra você... Pegar essa aqui. Tá, pode ser. Pra mostrar pra vocês como ele fica. É, olha como ele fica muito fininho. Esse é o segredo, na verdade. A grande dificuldade do preparo do carpacinho é só conseguir cortar nessa espessura, né? Tem que ser uma faca extremamente afiada e com bastante cuidado. Porque ele fica, ó, muito fininho. Muito fininho mesmo. Aí eu vou separando aqui pra fazer o molho dele. Lembrando, como a gente falou, pode ser filé ou pode ser outras carnes também. Tipo qual, Alberto? Lagarto. Muitas pessoas usam. É uma carne mais barata também, né? Dá pra fazer também? Dá. Aqui eu tô fazendo o molho dele. Que é mostarda. Mostarda. Aí isso aqui é azeitona preta bem picadinha com um pouco de azeite também. Hum, vai azeitona picadinha, é verdade. E alcaparra também. Aqui tem um pouco de azeitona e alcaparra. Alcaparra é um... É um frutinho que lembra azeitona no sabor, assim. Até na aparência também um pouco. Ela é um pouquinho ácida, assim, mas levemente. É um pouquinho de limão, quase nada e um pouquinho de azeite. Então, olha, nesse molhinho que ele vai jogar por cima vai mostarda, azeite. Alcaparra e azeitona. Alcaparra e azeitona. Se você não tiver alcaparra, pode colocar só azeitona. É, pode ser um ou outro. E teve mais algum que eu esqueci aí? Mostarda, azeite e um pouquinho de limão. Ah, e um pouquinho de suco de limão. Então mistura esses quatro ingredientes e aí... Aí dá uma emocionada aqui, mistura bem. E joga por cima. Aí vamos temperar isso. Tá vendo, gente, como é um prato... É bem simples. Todas as receitas que a gente trouxe foram receitas para o pessoal de casa poder fazer. Tanto a namorada quanto a namorada tentar surpreender um ao outro aí. Você nem vai gastar muito tempo na cozinha, não precisa se preocupar com isso. São receitas, de certa forma, econômicas, assim, para o pessoal fazer. Essa aqui, olha, super prática. Você vai precisar só cortar a carne e preparar esse molhinho que nem precisa ir ao fogo, nem ao forno, nada disso. A gente bota um pouquinho de queijo ralado em cima. E aí já tá pronto o carpaccio. Aí você pode colocar umas folhinhas de ruclo lá por cima. É, a gente vai botar umas folhinhas de ruclo só para decorar. Dá um leve amargor também. O treinamento que você vai ter para fazer para preparar esse prato é só mesmo conseguir cortar bem fininho. O segredo é a carne. É cortar a carne que eu molho é bem simples. O resto também vai de cada um. Tem gente que não bota folha, ruclo a gente bota. E aqui a gente bota do ladinho. As torradinhas, né? Pode pôr a torradinha aqui. Que nesse caso é do pãozinho de açaí, mas na sua casa pode ser... Pode ser qualquer pão, pão integral, pão de forma. Eu podia. Essa é uma das entradas, assim, mais tradicionais dos restaurantes... E sai bastante lá no restaurante. Lá no Preciosca sai bastante? Sai bastante. O pessoal gosta muito. E olha, eu adoro, gosto demais. E você viu, dá para você preparar em casa. E aí já pensou quando o seu namorado ou a sua namorada chegar e você falar assim, amor, vou servir o jantar. Primeiro a entrada. Aí a pessoa já vai olhar assim, opa, se preparou, né? Se tem um menuzinho assim, já dá para surpreender. Se empenhou para esse jantar. Vai ganhar 10 pontos aí no relacionamento. Agora vamos para o prato principal. Porque depois que você degustou ali a entrada, com um vinhozinho, uma cervejinha que você vai comer, a gente vai preparar uma massa. Antes só de preparar essa massa, eu vou passar para vocês os ingredientes para esse carpaccio. Que é essa entrada aqui que a gente mostrou. Você vai precisar de filé ou pode ser lagarto, né? Como o Roberto falou. 150 gramas, aproximadamente. Para preparar o molho, você vai precisar de suco de limão, duas colheres de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de azeite, rúcula para decorar e aí a azeitona também, tá? Para você misturar aí nesse molhinho. Pronto. Agora vamos para a massa. É um tagliatelle amatriciana. O tagliatelle é essa massa aqui, né? É o modelo dessa massa. Ela vem assim, quando você compra no supermercado, vem como se fosse uns ninhos, né? E aí depois que você cozinha, ela vai ficar assim, é uma massa comprida um pouco mais larguinha. Mas você pode fazer da massa que você quiser, tá? É, pode ser qualquer, isso aqui é só uma sugestão, né? Pode ser com... Com espaguete, talharinho. Qualquer uma delas. Pode me arranjar um pouquinho de azeite só, por favor? Azeite, vou pegar para você. Então agora a gente vai começar a preparar o molho. O prato principal é, aqui eu vou deixar o molho, fazer o molho amatriciana e depois eu vou puxar a massa aqui. Está aqui o azeite. Muito obrigado. Esse molhinho é com bacon e tomate. E tomate. Bem básico também os ingredientes, mas bem gostoso. É, bem saboroso. Você vai aprender a preparar desde o início, sem usar molho de tomate industrial. Você vai preparar o seu próprio molho aí. Aqui, deixar a panela aquecer bem. Aí eu gosto de botar um pouco a cebola antes, para não queimar o alho, né? Tem gente que prefere botar o alho antes, porque a cebola solta um pouco de água. Mas eu prefiro a cebola, porque senão o alho passa, né? É, cada chefe de cozinha, cada cozinheiro tem suas técnicas aí, suas preferências. Aí eu vou botar o alho. Está com aquele cheirinho de comida, sabe? Eu até falei para o Alberto, falei, olha, vim contando com esse almoço aqui, hein? São quatro horas da tarde, ainda não almocei. Então estou contando aqui. Estou fazendo, gente, um para provar. Aí aqui o molho de tomate, eu vou deixar, vou acrescentar o tomate aqui. E eu vou deixar ele cozinhando aproximadamente de uns 20 a 25 minutos. Depende do fogão de cada casa, né? Entendi. Olha, já já vou chamar a Nath para experimentar, mas ela vai poder experimentar só a sobremesa. Porque aqui no caso a massa tem bacon. E a entrada tem carne. É, carne. A não ser que ela cate ali, o B, que ela não come carne. Mas olha, nossa, o cheirinho. Deu até água na boca aqui, tive que parar de falar para poder... Maravilha. Ah, eu vou aproveitar que a água está fervendo, vou colocar então a massa aqui para ir cozinhando. Tá, pode botar. Já é só deixar a água ferver. Você observa na embalagem do macarrão, como eu falei para vocês, ontem o tempo de cozimento, né? Para não deixar nem molho demais dentro. Geralmente é de 7 a 9 minutos, a maioria das massas. Aí tem pessoas que preferem um pouco ao dente, né? Que é o tradicional italiano. E tem outras que preferem um pouco mais passada, né? Isso aqui eu vou deixar cozinhando. Pronto. E eu vou puxar aqui. Então, rapidinho. Só voltando aqui, Alberto, para quem chegou agora de repente, a gente está preparando esse molho a matriciana. Você só refogou ali no início. O alho, a cebola e depois eu botei o tomate. E aí você deixa refogando. A cebola dourada, aproximadamente por uns 20 minutos. E aí ele vai dissolver, né? Aí vai soltar um pouco de água, porque o tomate tem bastante água e ele vai dissolvendo aqui. E aí o bacon entra em que momento? O bacon depois. Ah, tá. Isso aqui eu vou deixar o tomate. Então deixa ele aí cozinhando por quanto tempo, aproximadamente? Uns 20 minutos. 20 minutinhos? Fogo baixo, fogo alto? Fogo médio, né? Aqui, essa boca pequena, né? Ele já começa a liberar. Aí depois abaixa um pouco o fogo também. Tá. Tá. Aí aqui eu vou fazer... Agora vamos para a outra parte aqui desse macarrão, dessa massa. Aí aqui esse molho já está pronto, no caso, né? Olha só como vai ficar. Depois que você deixar ali os 20 minutinhos, o tomate ali, ele vai virar esse molho aqui, ó. Tá vendo como o tomate dissolve completamente? Fica só mesmo a polpa do tomate e um pouquinho de caldo, né? É, um pouco. E fica mara, super temperado. Aí que eu vou botar. Aí coloca aí. Aqui já está com o bacon, tá? Aqui já está com o bacon tudo. Ah, então, olha, depois que você deixou os 20 minutos lá, e aí eu posso acrescentar o bacon ou posso acrescentar o bacon no início também, né? A gente pode fazer também no início para dar sabor. Antes de refogar a cebola e o alho, você frita o bacon. E pode aproveitar até a gordura do bacon, porque em vez de usar azeite também. Pronto, então você pode fritar primeiro o bacon, aí depois você acrescenta a cebola, alho e o tomate, que aí vai cozinhando tudo junto, vai ficar bem saboroso. Ou você pode fritar e acrescentar depois. Você escolhe aí como você achar melhor. E aí, olha como ele fica lindo, gente. Fica bonito, né? Muito. E aí já está praticamente pronto? Já, né? Já, falta um pouco só. Aí eu vou puxar a massa, botar o queijo depois e empratar. Aí você vai pegar a massa que já está cozida lá, você deixou o tempo que estava na embalagem de 7 a 9 minutos, para ela não estar nem mole demais, nem muito dura. É, nem muito al dente também. Está aqui soltinha. E aí vai colocar ali tudo junto. Hum, delícia, gente. Vou pegar isso aqui. Olha só, esse pode ser o seu presente aí do dia dos namorados. Você preparar, né? Se empenhar, dar um pouquinho do seu tempo ali para fazer um jantar bem gostoso para vocês dois. Essas quantidades que a gente está passando aqui rendem para duas pessoas. Duas pessoas. Para você e para o seu amor. Então, é muito legal, né? Quando você mesmo prepara ali uma coisa para as pessoas que você ama. E melhor ainda quando elas gostam e comem até o final. É. Ficam pedindo mais. A gente sabe se gosta e se o prato fica vazio. É verdade. E aqui vai ser um jantar bem caprichado, se você seguir aqui as inspirações que a gente está trazendo para você. Porque, olha, tem entrada, prato principal e ainda tem uma sobremesa que, meu amor, não sai daí não. Porque daqui a pouco a gente mostra uma sobremesa maravilhosa. Aí eu separei também uns pedacinhos de tomate cereja ali para finalizar. Para decorar? Eu boto só no final. Ah, tá. Porque senão ele fica muito murcho e fica feio. Se quiser pegar um prato já para a gente finalizar, um prato parecido com aquele lá de massa, tá aí, já está separado. Aqui também, nessa massa, você viu que o que mais vai demorar é só o cozimento do molho. É. Mas depois disso, muito, muito rápido, gente. Muito prático. Ah, eu boto um... Geralmente eu boto uns dois, três pedacinhos por pessoa. Então aqui tem seis pedacinhos que é para... E aí acaba fuzindo também da mesbice, né? Porque às vezes você vai preparar uma carne e você coloca sempre só o molho vermelho e tal. Faz sempre a mesma coisa. Às vezes aqui você vai usar o molho vermelho, mas vai fazer de uma forma diferente. É, com medo de errar, mas às vezes o simples, né? É bem gostoso também, né? Aí aqui bota o queijo. E isso ele vai dar uma incorporada e vai deixar o molho um pouco mais grosso, né? Bota um pouco de salsinha também para dar uma cor. Pode ser salsinha ou manjericão, né? Pode ser manjericão também. Nossa, eu estou com água na boca. Sei nem por onde eu começo. Gente, jantar delícia aqui para vocês. Já vou passando os ingredientes, então. Enquanto ele vai empratando aqui, vou passar para vocês o que vocês vão precisar e as quantidades para você preparar um jantarzinho especial. 300 gramas de massa pronta, da sua preferência. Pode ser qualquer massa que você goste, que você tenha na sua casa. 150 gramas de bacon, 120 gramas de parmesão, 5 tomates. E aí, cebola e alho. Isso. Para você temperar. O modo de preparo você viu aqui, depois você pode rever também no Acrítica Play. Olha só que maravilha. Já temos então a entrada, o prato principal e daqui a pouquinho tem a sobremesa. Nath, vai experimentar o macarrão? Vou. Então tá. Então vem para cá. E eu vou experimentar o carpaccio. Desejando esse macarrão. Ó aqui. Ai, ai, ai. Que delícia. Bom apetite para vocês, Ju. Olha como fica tão fininho que não precisa nem de faca nada. Você vai puxando e ela vai se desfazendo a carne. Nossa, tá bem quentinho, né? Já? Já. Tá aprovado? Nossa. Hum, hum. Uma delícia. Vai dar uma mexida. Olha, inclusive essa sugestão de jantar vale para você que está querendo conquistar aquele crush, né? Que maravilhoso. Aquele paquerinha, aquele tipo, assim, namoro, faz um jantar desse que vai ser namoro garantido. Hum. Muito, muito bom. Lembrando que o Chef Alberto é lá do Preciosca. Tem essas e outras delícias. E daqui a pouquinho tem sobremesa para vocês. Eu vou ficar aqui me deliciando. Espera ainda. Espera ainda rapidão, porque eu quero ver se o macarrão está bom também. Prova. Está muito bom, gente. Bom demais. Quero ver. Ai, eu peguei muito grande. Eu tenho que fazer o merchan. Pera. Hum. Bora. Hum. Uma delícia, né? Pode um pouquinho para mim, tá? Eu amei. Obrigada, Alberto, viu? Obrigado, eu, viu? Olha como o molho já está dissolvendo aqui. Olha só como o macarrão, o tomate já dissolveu. Delícia. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu, viu? Pode voltar aqui para preparar outras coisas bem gostosas e fáceis para a gente. Pode deixar, viu? Fica à vontade aí na nossa cozinha. Muito obrigado. E olha, daqui a pouquinho tem mais brincadeira para você participar e levar prêmios ao vivo. E aí vamos falar sobre saúde, as principais micoses aqui que aparecem na nossa região. Mas antes eu tenho um recadinho, um assunto muito sério para falar com você. O bem-estar do seu filho. É o seguinte, na Dr.Med você cuida da saúde dele com qualidade e o melhor de tudo, preço acessível. Isso mesmo, cuide da saúde dos seus filhos sem precisar ter planos, nem pagar caro por isso. A Dr.Med é uma das maiores redes nacionais, gente, e de clínicas populares, com preços acessíveis e diversas especialidades médicas. Então, entre elas, você conta com a atenção de uma equipe de pediatria excelente, atendimento humanizado e você marca a consulta sem ter que esperar semanas para ser atendido. Mas sabe o que é o melhor de tudo? É que cabe no seu bolso. Não é plano de saúde, é muito melhor. Preços acessíveis, consulta com hora marcada e sem demora. A saúde da sua família não pode esperar. Então ligue agora, 994937838. A clínica tem a facilidade de estar ali no Millenium Shopping, bem pertinho, super fácil o acesso. Você pode ir com seu filho de qualquer idade, tem a comodidade do estacionamento coberto e total segurança. Acompanhe também nas redes sociais. Dr.Med vem e viva muito melhor. E a gente continua falando de saúde aqui no Magazine. Agora chegou o momento do nosso quadro Viva Bem. Pois é, você que está em casa já deve ter percebido que os dias estão mais quentes, ensolarados, menos chuvosos. Isso porque a gente está naquele período que a gente chama aqui na nossa região de verão amazônico. E aí, gente, com essa temperatura mais alta, tem muita gente que aproveita para ir à praia tomar aquele banho de rio, né? Pega a família ali no fim de semana, vai aproveitar também aquela piscininha, aquele solzão. Só que com isso aumenta também alguns tipos de micose que são causadas por fungos, tá, gente? Tem frieira, pano branco, tem atinha, é isso? É, verdade. E aí a areia é contaminada, né? Pode ter um parasita presente ali nas fezes dos cães e gatos, que também podem transmitir algum tipo de micose. Então, para falar, explicar melhor sobre tudo isso, a gente está recebendo aqui a dermatologista Virginia Villas Boas, que vai falar o que é que causa esses problemas, como é que a gente pode tratar e, principalmente, como é que a gente pode evitá-los. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Sim. Doutora, quais são as micoses? O que de fato é a micose? Às vezes aparece alguma coisinha assim na pessoa, né? Alguma montinha, alguma feridinha, a pessoa não sabe identificar. Então, o que é a micose? Bom, a micose é uma infecção fúngica, né? Ela pode acometer a pele, a unha, os cabelos, que é uma micose superficial. Mas existem também as micoses profundas, ou seja, aquelas que acometem outros órgãos, como o pulmão, o sistema nervoso central. O que a gente vê com maior frequência são as micoses superficiais, né? Então, essas que a gente vê na pele, nas unhas, no cabelo, né? A comédia de couro cabeludo, inclusive. Vamos dar uma olhadinha? A gente preparou uma arte aqui pra você que tá em casa entender um pouquinho melhor sobre esses lugares mais comuns que essas micoses se manifestam. Tá aí, olha. São as áreas mais comuns, né? E aí, como a doutora acabou de falar, tem ali no couro cabeludo, nas virilhas e na axila também. Só que aí é mais comum em homem, é isso, doutora? Vamos explicar um pouquinho? Na pele, com as manchas brancas, que é o famoso pano branco também, né? Ó, embaixo dos seios da mulher, até embaixo do seio da mulher, viu, gente? Isso. Então, assim, existem vários tipos de micose, né? E os três tipos mais comuns é o pano branco, né? As tinhas e a onicomicose. O pano branco, ele acomete principalmente o tronco, os braços, e também a face, às vezes o pescoço. E são manchinhas brancas que descamam, raramente elas coçam e elas têm uma predileção por locais oleosos da pele, né? Então, por isso que a gente vê mais nessas áreas de tronco, pescoço e face. E é muito comum na nossa região, né? Pelo clima tropical, então o fungo, ele gosta desse ambiente úmido. Ele se prolifera mais no calor, nos ambientes úmidos. A pintiria de ver esse colo, que é esse pano branco, né? Ele nome, a gente fala pano branco, né? Mas ela pode ter outras cores. Então, isso é importante. Não é só branco. Pode ser rósio, pode ser escuro, amarronzado. E é muito frequente na nossa região. E as outras duas? Tem um nome popular das outras duas micoses? A tínia, a gente vê tanto em qualquer lugar do corpo, mas com muita frequência entre os dedos, que é conhecido como pé de atleta. Então, é aquela frieira entre os dedos. É a tínia, que pode ser vista em outros locais do corpo. Inclusive, no couro cabeludo, das crianças, é muito comum. Então, às vezes, a gente vê uma área de alopécia, ou seja, uma área sem cabelo. E os pelos, eles parecem que foram cortados, né? Tonsurados, descama, coça muito. E aí, é muito frequente na criança, essa tínia. Tínia do couro cabeludo. Agora, doutora, como é que a pessoa pode, por exemplo, evitar que apareçam essas micoses na pele, no couro cabeludo, enfim? Existe alguma coisa que a pessoa pode fazer ou não? Ah, de repente, já foi contaminada, ali já pegou uma micose, agora tem que começar a tratar. Existe alguma coisa que ela possa prevenir pra nem pegar? Existe, existe sim. O que que acontece? Como eu falei, ele gosta de ambientes úmidos, né? Então, assim, evitar andar descalço em ambientes públicos, né? Principalmente úmidos, como praia, piscina, fauna, né? Que são regiões mais propícias. Também evitar compartilhar objetos de uso pessoal. Então, toalha, pente, escova. Isso também é importante. Quando vai na manicure, levar os seus próprios objetos, né? Não só o alicate, mas a espátula, a lixa, de preferência os esmaltes também. Em relação ao suor, então, paciente que faz muita atividade física, evitar de ficar com a roupa úmida, né? Suada durante muito tempo. Então, trocar. Os pacientes que têm, às vezes, uma tendência maior à umidade nas coxas, na virilha. Também dá preferência a tecidos de algodão, porque o tecido sintético, né? Principalmente a lingerie sintética, ela absorve muito calor. Então, com isso, também tem uma maior proliferação do fungo. E também, em relação, assim, os animais de estimação, né? Tomar cuidado, sempre verificar se eles não têm alguma lesão no pelo. Porque pode passar. Porque pode passar. Ah, principalmente em criança, a gente vê uma contaminação maior. E tá indiretamente ligada também à imunidade. Às vezes, eu posso ter contato com algum desses fungos, mas se a minha imunidade estiver boa, eu posso não desenvolver a micose? Isso, pode. Os pacientes que são imunossuprimidos, ou seja, que têm uma imunidade mais baixa, eles têm uma tendência maior a desenvolver essas infecções fúngicas, né? Então, se o paciente tem uma boa imunidade, nem sempre ele pega. Às vezes, ele tem o contato com o fumo e ele não pega. E uma outra coisa também, o fungo, às vezes, ele mora na nossa pele. Então, a gente tem o fungo naturalmente no couro cabeludo, na pele, nem sempre a gente desenvolve a lesão, a infecção, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. É, justamente. Já vi, realmente, muitas pessoas com e outras que já tiveram até em ambiente, né? Que as pessoas têm e não pegam. Então, isso varia muito mesmo, né? Isso varia. E como eu falei, assim, alguns fungos, eles tendem a ficar mais na pele, mais oleosa, né? Então, por isso que a gente vê, às vezes, o paciente, ele trata o fungo, melhora, mas depois de um tempo, volta a aparecer as lesões de novo. E aí, no caso, perdão, no caso, o tratamento para a micose, ele é normalmente comprimido, via oral ou tópico? Tem que passar alguma pomada? Como é que funciona? O tratamento, ele vai depender muito do tipo da lesão. Então, do tipo da micose e da extensão. Então, se é um quadro, assim, disseminado, o paciente tem várias lesões, a gente precisa tratar de forma oral. E também, assim, no couro cabeludo, geralmente a gente usa a medicação oral e nas lesões ungueais, ou seja, nas onicomicoses, né? Que acomete as unhas, também, na maioria das vezes, a gente dá a preferência para o tratamento oral. E quando a lesão é muito pequenininha, restrita a um local, a gente pode usar a medicação tópica, né? Em forma de cremes ou pomadas. Então, isso vai depender muito, né? Do paciente, da imunidade, da localização e do tipo da micose. Muito bem. Então, olha, a gente conversou aqui com a doutora Virginia Vilas Boas, que falou um pouquinho para a gente sobre essa questão da micose. Já que a gente está num período agora do verão amazônico, muitas pessoas participando, né? No fim de semana, aí pegando seu solzinho, indo para o seu riozinho gostoso que a gente tem aqui na nossa região, para a piscina. Mas tem que ter muito cuidado com essa parte da saúde, para evitar o pano branco, para evitar realmente essas micoses, tá? Que são causadas, como a doutora Virginia já falou, pelos fungos. E aí tem todo um tratamento que você pode evitar e que também você pode fazer se já tiver pego. Doutora, muito obrigada, Vila, pela participação aqui com a gente. Obrigada, Nudinho. Obrigada a todos. Agora é o seguinte, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque chegou a hora de falar de novidade que está acontecendo no site do meu Tambaqui. É isso mesmo. Você que está em casa, gente, fica ligadinho, porque o site do meu Tambaqui mudou. E aí você continua aproveitando os descontos. A diferença é que agora você não paga nada mais para o meu Tambaqui. Você vai fazer o seguinte, você vai acessar esse site, que você está vendo aí na sua tela. Tem várias ofertas, tem aí ofertas para você cuidar da sua beleza, para você cuidar da sua saúde, para eliminar gordurinhas. Tem também locais que você pode comprar comida, para se deliciar aí, com muitas gostosuras. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher a sua oferta no site e aí você vai pagar diretamente no estabelecimento, tá bom? E fica ligadinho, porque está chegando os novos aplicativos do meu Tambaqui. Gente, você já sabe, né? Desconto e praticidade você encontra aqui no site do meu Tambaqui. Então, não perde a oportunidade, entra agora mesmo no site e garanta já a sua oferta. E falando em meu Tambaqui, a gente vai brincar com você que está em casa agora. Você quer ganhar prêmios aqui no nosso programa? Então, fica ligadinho e começa a pegar já no telefone e diz cá. 21, 23, 10, 20. O prêmio de hoje é muito legal, gente. Exatamente, para você aproveitar, olha, e conhecer mais das nossas belezas. É um passeio no Encontro das Águas, numa vila flutuante, no Parque Ecológico do Janauari. Nado com gotos e você ainda vai conhecer uma tribo indígena. Passeio aí, realmente, para você aproveitar no fim de semana. Se você quer ganhar esse passeio, é só ligar para a gente, 21, 23, 10, 20. E participar da nossa brincadeira dos peixinhos aqui. Tentar adivinhar com as dicas que tem aqui embaixo qual é o enigma ali do peixe dourado. Liga para a gente, 21, 23, 10, 20. Está tocando. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? Maria Lúcia. Maria Lúcia, qual é o seu bairro? Petrópolis. Como é, mulher? Petrópolis, ela falou bem animada. Petrópolis, está certo, Maria Lúcia. Petrópolis, está animada. É, você conseguiu a ligação, tem que ficar animada mesmo, porque tem muita gente tentando, viu? Maria Lúcia, como é que as pessoas costumam te chamar? Lúcia. Lúcia, então vamos lá. Lúcia, qual é o número que você escolhe para a gente começar a ver as dicas? Qual é a torcida? Está pedindo ajuda aí, né? Olha, tem uma torcida organizada. Eita, que esse pessoal vai comemorar muito se ganhar esse prêmio, hein, Lúcia? Eu gostei, hein? Qual é o número que a torcida disse aí? Dois. Dois? Bora virar, então, e vamos ver o que tem na dica de número dois. Pode ser usado tanto nas mãos como nos pés. Uma dica ainda um pouco vaga. A gente vai te ajudar mais, porque você tem direito a mais um peixinho. Escolhe mais um número para ter mais uma dica e te ajudar. Que número você escolhe? Deixa eu ver. Cinco. Cinco. Vamos ver o que traz o peixinho de número cinco. Geralmente é aplicado nos salões de beleza. Acho que é assim, hein? Pode ser aplicado nas mãos, nos pés. A gente normalmente usa ali no salão de beleza. Tem alguma ideia que seja, Lúcia? Mais ou menos. Mais ou menos. Vai, tem algum palpite? Fala aí pra gente o que pode ser essa palavra. Bora, ajuda. Ajuda. Vamos fazer o seguinte? Um peixinho, né? Vamos dar a opção de você escolher mais um peixinho. Vai. Capricha. Três. Três. Vamos ver o que diz o número três. Vamos virar, vamos ver. Seu uso normalmente é estético. Ajudou, mas não ajudou, né? É. E aí, Lúcia? Qual é o seu palpite? O que você está pensando que passa na sua cabeça neste exato momento? Contando com a ajuda da sua torcida. Pode ser usado tanto nas mãos como nos pés. Geralmente é aplicado nesse... No momento, Márcia. Como é? É creme. 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 Será que é creme? Será? As pessoas normalmente vão no salão de beleza para aplicar creme nas mãos e nos pés? Não, também não, né? Ó, deixa eu te dar mais uma dica. Eu e a Nath estamos usando aqui, ó. Inclusive... Inclusive... É o que, mulher? Esmalte, esmalte! Esmalte? Será que é esmalte? Ai, ai, ai. Bora virar o número um, só para a gente ver o que tem no número um. Líquido que se aplica nas unhas. Mas, agora... Te ajudei, Lúcia. Te ajudei. Vamos virar peixinho dourado. Obrigada, valeu! Ei, bota essa torcida para comemorar aí, hein? Parabéns, Lúcia. Um grande beijo para você, viu? Continua na linha para falar com a nossa produção e ver como é que você vai adquirir esse prêmio aqui na TV Acrítica. Esse passeio bem legal para curtir com a família. E olha só, falando em coisa bem legal, não muda de canal, não? Porque daqui a pouquinho tem muito mais. Hoje ainda tem uma sobremesa, um fundi. Olha que chique! Delícia, né? Mas super fácil de fazer, já já. Você vai ver em casa como faz. É isso mesmo. Então, não sai daí que o Magazine volta com mais informações também aqui da nossa cidade. Direto com o Cleiton Pascarelli na Cidade Alerta Manaus. Tem muitos prêmios. A gente ainda vai falar sobre o meio ambiente. que hoje, gente, é o dia de fazer uma reflexão sobre as nossas ações. E a gente vai mostrar exemplos de quem faz a diferença nesse assunto. Não muda de canal que o Magazine volta rapidinho.